Aí é a reportagem da TV Tony Bahia Notícias acompanhando aqui os trabalhos na escola municipal Bento Freire de Souza Pedreiro Val aí ó seu ajudante aí Carlinhos vai puxando o piso aqui do pátio da escola municipal Bento Freire de Souza Daqui a pouquinho o diretor Edmar Osnovais que também está ajudando dando exemplo vai estar falando sobre esse trabalho aqui que está sendo já concluído Obrigado